Essa piranha, essa gás, é fofa, me satisfaz Hoje eu vou tacar o boneco na gostosa duplo size Vou tacar o sem osso nas fofinhas duplo size Vou tacar o sem osso na fofinha duplo size Sempre é tudo de quebrado, na gordinha e pro abenço Quem nunca fudeu o plus size, que atire a primeira pedra Vai, vai, ela vai, vai, vai Vou tacar o sem osso na fofinha duplo size Vai, 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 ela vai Roger tá boladão, só vai fuder as duplo size Vai, 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 vai Vou tacar o sem osso na fofinha duplo size Vai, 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 vai Roger tá boladão, só vai fuder as duplo size Tá no car, tá no car, tá no car, fofinha da fofinha duplo size Tá no car, fofinha da fofinha duplo size Eu vou empurrar o sem osso Eu vou empurrar o sem osso Essa piranha, essa gás, é fofa, me satisfaz Hoje eu vou tacar o boneco na gostosa do plus size Vou tacar o sem osso na sovinha do plus size Vou tacar o sem osso na fofinha do plus size Sempre é tudo de quebrado, na gordinha e com a peça Quem nunca fuda o plus size, que atire a primeira pena Vai, vai, ela vai, vai, vai Vou tacar o sem osso na fofinha do plus size Vai, 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 ela vai Roger tá boladão, só vai fuder as do plus size Vai, 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 vai Vou tacar o sem osso na fofinha do plus size Vai, 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 vai Roger tá boladão, só vai fuder as do plus size Lá no capo da forte, eu vou empurrar o sem osso Vai, 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 vai Eu pego as segras no Youtube, fuder as do plus size Eu pego as segras no Youtube, fuder as do plus size Eu pego as segras no Youtube